Eu vou fazer o pão para a minha boca para a manteiga. Manteiga O ovo Achocolatado Muita calma nessa hora. Mexe, mexe, mexe Leite de coco Leite em pó Confere se colocou tudo. Pausa para vovó. Bater o bolo. Eita como mexe. Coco ralado Mexe, mexe Sal Fermento Claras em neve Mistura bem Vai Titia chegou para me fazer, provar ovo cru, mais uma vez. Mal sabia eu. Tia você prometeu. Depois de comer ovo cru, me resta bater o bolo na base do odio. Hora de colocar a massa na forma. Peça sempre ajuda. Dos adultos. Eu quero provar esse bolo. Eu também. Oi pessoal, meu bolo está pronto. Agora vou descurar meu bolo. E agora vou botar meu bolo de chocolate. Eu vou botar meu bolo. Veja esta confronting. Vem lá. Dê pra escutar minhabEREaaa. Dê pra escutar minhab сос digitais